Olá telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Atetum. A gente também vai, e o programa da Né, a mim se oferece a Betavocera, informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, primeira notícia. A gente vai, e o programa Mundo Atetum. Destruição é atingi mosto para o continente África, Nessan, Kenya, Somalia, e Tancania. Além de vítima mortal, tsunami de beijamos o alorantáxias metro, se não o resenho do ponto, a gente, e o mesmo a gente, o que é o relato com o helafatim. Tsunami atrai resposta internacional, o defasistencia dolar americano, bilhão se não o resenho do ponto, a gente, a ajuda oficial, na duasão privada, para recuperação. Provincia Aceh, Norte, Indonesia, vai sofrer o impacto dos desastres naturales. Já nem betu irdalos, se governo na agência a ajuda humanitária, até que o tsunami desastres mate no resencio atos todos os anos no resencio. O salão do valor de vítima mortal continua aumentando, mas a gente se embarca com a carreira estrada no balão continua na mulele e está se laran. O pessoal do hospital no necrotério e mortuário continua o serviço com a casa e o tratamento de uma cirurgia de cana e de uma libra de uma cirurgia de matemática. A saúde da rua não afeta o tsunami no Sri Lanka, a total vítima mortal já não afeta muito. A primeira vez em Tailandia não afeta o destino turístico a Tsunami que o passe o retorno histórico no Sri Lanka, a maioria vítima mortal estáặnd ali para a faixa e vai passar por amanhã. O régulino para a família aquele عنça muitocze kosten por austrílicas e a Queen thanua e acaba sendo anastros成 boleh atingir o迈 de leste verse. A província temzed Windows Tamil, em salvia e o Sul India não resista vítima mortal que o teste em torno-uitas. Catedral Washington toca sinu o de forma menazza por vítima mortal Covid-19, e Estados Unidos. Catedral Washington toca sinu da la atus-tolu, onde forma menazza por hemahirak-nabemate e à nação de coronavirus. Horário toca sinu ne ha huia tuku Lima, loro-cráik horas-local no toca continuamente durante o minuto dolo nulo. E daí, na Sambalara Rua, a Catedral resiste o número de vítimas mortais de barrigu por causa da Covid-19 nos Estados Unidos. E a setembro, a Catedral toca o sino da Latoz Rua que nos Estados Unidos resiste a vítimas mortais do vírus de motocrylão a Latoz Rua. No seu comunicado escrito o reitor de Catedral, o reverendo Randolph Marçal Olerit se recolheu na ato toque o bebê o sino. Também, o reverendo Randolph Loris Arani-Washington o reino de Roma, o reino de Roma toca-se a tanda-lhe ida, se carrega vítima mortal atingir o reino de todos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o reino de Roma, o mundo não é afetado pela pandemia do coronavírus. Festival Lumina foi na Roma do Brasil durante o coronavírus. O reino de Roma foi na rua Rua Nulo e o reino de Roma parece que o reino de Roma é diferente no brilhante terreno durante o período do Natal no Brasil. A Nessã e o Estado de São Paulo o festival Lumina o reino de Roma no Brasil mas que na sauna enfrenta o reino de Roma o pior coronavírus da rua que o mundo foi nos Estados Unidos. O visitante o reino de Roma é um Natal no Natal e o resultado é delicioso mas o reino de Roma é um resultado morroco. Um evento muito interessante ainda mais nessa época de pandemia, né? Quando nós estamos todos fechados em casa e pudemos assim participar dessa alegria. Esse evento foi maravilhoso porque a gente estava em casa pensando o que a gente podia fazer e ter um evento assim que você se protege, né? Não sai do carro é muito bom. E o festival Lumina, né? O organizador Cira instala decoração Natal no Lampo Brilhante e anima visitante no residente local Cira. Então a nossa ideia realmente foi proporcionar um momento de alegria um momento que as pessoas possam sair de casa seguras se sentindo seguras e desfrutar de momentos que seja pouco uma hora quarenta minutos mas ainda assim em família e naquele sentimento de amor de paz de esperança que o Natal proporciona. proporciona. E a férias que o Brasil prepara o ato celebra Natal não é diferente também a cidade de Balu cancelar a celebração Natal na festa fogo-artificio revelou que causa esse pandemia do coronavírus. E a Rio de Janeiro Pai Natal é uma surpresa para o residente local. Pai Natal é uma surpresa para a carreta elétrica não é bem todos os turistas estrangeiros que não é através esse fogo de azúcar e a cidade de Rio de Janeiro. Mas que o clima é a cidade não é uma surpresa que o Natal é uma surpresa radical. A festa tradicional é uma família de Brasil e o predominante católico no mundo é um 5 dezembro. O Natal é uma situação diferente com a pandemia do coronavírus. Dado o Ministério do Brasil até o semana que a gente resiste o caso do coronavírus que não é um que não é um um que não é que não é um Pai Natal é uma surpresa de Natal na Terra Santa de Jerusalém. E a cidade antiga de Jerusalém manda o uniforme Pai Natal usa máscara tenta animar a residente local e distribui árvore natal mas que a cidade se enfrenta a pandemia com a Covid-19. Manda o uniforme Pai Natal é uma surpresa cristão palestino que não é retina e de Kusne faz o arvore natal para o município de Jerusalém que não é que o férias judeus e o cristão considera a cidade sagrada. O terra sagrada Feliz Natal para Jerusalém no mundo reunir mensagem saudável no seguro na fatin Feliz Natal Terra Santa e Ho, Ho, Ho Holiland E a tina é maladum halibur malu e moro antigo e a restrição Covid-19 no regra distanciamento social. E a sorencelo e a tazibu un telavip feto no manes e a taz ropa Pai Natal onde realiza jogo vôleibol praia. Evento organiza a Câmara Municipal local onde incentiva atividade e espaço público no ato faje a xoloc natal e a Malu e a tina celebração natal a fura e a Bélgica Pai Natal Lore Haxolo Balabaric Sira e Hospital Pandemia Coronavírus impede o Hospital Sira e Bélgica onde organiza a celebração anual Lorenzão Nicolau. E a Bruselas manda a Sinterklaas a visita ao Hospital Sira e Belga onde Lore Haxolo Balabaric Sira e Festa Natal mas que na frente a pandemia a Sinterklaas cumpri na fatiga medida de prevenção Sira Turca de São Belga São Nicolau Hale Vias Andal Ida cada Tinan para Espanha Ror Nebena Cono o Presidente Natal no Acompanho o Ajudante Sira Souad Amrani Nuder Chefe Educação Pediátrica e Hospital Monteglia Liga E Hateten Celebração Tinan Especial Tebes Tamba Lore Haxolo Balabaric Sira Particularmente e a Contexto Pandemia Covid-19 E Semana Coto Governo Bélgica Harukona Suratida Basão Nicolau Rolio Rússio Facilíman Não Usa Máscara Banira Tuhal Visita Balabaric Sira E Hospital E Lora Hatful Ne Covid-19 Hamate Rijun Sandro Sinhito E Bélgica Ne Be Rijun Sandro Sinhida Número Mortalidade Ne Considera As Per Capitá Ne Be Confirmado E Europa Quase Número Mortalidade Um Terço Acontece Segunda Onda Mas Que Autoridade Saúde Aponta Contagem Rígida Para Número Mortal Número Mortalidade Ne Be Excessivo Resist A França Itália Eslovenia Espanha Suíça Residente Sira Iha Belém Ilumina Árvore Natal Hotrice Tamba Pandemia Covid-19 Árvore Felicitas Natal E Prasa Manzidora Belén Espanha Ñ É Excessivo Moris Ilumina É Participación Massimo Número Lingua Tim Pandemia Coronavirus Rúas Rua Liuba Cidade Belén Tiro Frida Krista Cidade Jesus Moris Fát Tino É Fe Natural Número Par 除 K Triste Alfred S Triste Estre Natal Com certeza, a celebração, iluminação, árvore e a pandemia do coronavírus. E o festival de Belém Sente Triste. A minha não encada que a gente tem que fazer isso, e infelizmente o coronavírus é triste. E a cidade de Belém, posada em Barac Mactaca, mesa-restaurante Barac Mamuk, tamba laia-visitante-sira, no turista estrangeiro-mós, la-halo-visita, bafate-ne, tamba restrição-viazinha internacional. Atualmente, Cisordânia aplica bloqueio parcial. A nessa tentativa ida, onde minimiza em Malabela-Libro-Malo e a celebração natal no Atina Fon. Tua idade-sou-se o Ministério da Saúde-Palestina que atacam o número total de infecção coronavírus, liou na região atos-sira, incluindo a nato-sia-resin e a território ocupada. Estado de São Paulo Brasil, ha-hu-ha-o-on-a-preparação, rode-produz vacina coronavac rode-contra a covid-19. A Fábrica Nebel localiza e o Estado de São Paulo intensificou na produção da vacina Covid-19. Nebel desenvolve o sistema de vacina de biotec China. Nebel é possível se há o lançamento em fulano de janeiro, em rua Rússia e Ida, onde combate o coronavírus. Vacina Coronavac se há a embalagem no rotulado e no centro biomédico Estado de Butantan. Governador de São Paulo, João do Rio de Janeiro, Instituto de Butantan, e a capacidade de produzir vacina de dois estocos e de cada lor. Promovemos hoje a recomendação de medidas transversais, mais restritivas, para o final do ano. Nós não temos ainda o que comemorar. Estamos no meio de uma pandemia. Visando conter a aglomeração, a circulação maior de pessoas e com ela o vírus, essas medidas foram tomadas com o objetivo de preservar vidas. Governador de São Paulo, João do Rio de Janeiro, que vacina se cura a covid-19. No Nemos, o Doria acusa a Agência Reguladora Saúde Brasil, Anvisa, politiza a vacina, também suspende provisório a vacina, a foi um voluntário Ida ouro-am, para ir assim, ou injeção, ou se vacina a Coronavac. E a segunda-feira, a Autoridade Reguladora Saúde Brasil, certifique a ONU padrão de produção de Coronavac. O Estado de São Paulo, anuncio que a semana, se for resultado, para ir a vacina de Coronavac, considera eficaz contra o coronavírus. Agora, o Governo do Brasil, se dá com a prova, a vacina rumo para o uso emergencial, mas que vacina a Rússia e Pfizer-BioNTech, que é a nona autorização, a vacinação para o mundo, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e o Canadá. OMS Serraruca Equipa Ida para a China, onde ralo investigação, sobre a origem do Covid-19. Tua informação, o portavoz da polícia, a explosão não acontece, tanto é desconhecido, tanto o material explosivo, e a carreta médica. A explosão não resulta, em uma cana, que inclui o médico, em uma cana, e o cana, em uma cana, em uma cana. Só sem o seu acontecimento, a explosão não resulta, em uma cana. Porcações não resulta, em uma cana. Portavoz da polícia afirmou, médico hiragnes serviço e a prisão Pulitzarki, não sei a nessa principal prisão, não detém militantes ante o governo criminoso Sira. Polícia falou uma investigação no resultado nesse forçado em Rússia Média. Então agora, se dá o que a Grupo Ruma não assume responsabilidade para o ataque mortal. Residente Sira e Iha Wuhan atou boas vidas para a equipe especialista internacional para investigar a origem do Covid-19. Assunto narratou o rússi líder equipa pesquisa no desenvolvimento vacina, mecanismo conjunto prevenção no controlo do Conselho Estado Zeng Jun. Durzhen, bem-heira, lei a reação adversa que a contrário grave já foi em vacinação para considerar que a vacina não é seguro na eficácia. Há quase vacinação emergência toco nida, mas realiza a auxícina. Não é tudo plenamente, cada vacina se não é seguro. Não é mesmo, não é mesmo vacina e a reação adversa, mas é grave. Enquanto não é, não é mesmo processo de vacinação na emergência, não é mesmo que a vacina não é. Não é mesmo que a vacina não é viaja na área não é o risco para a auxícina. Não é agora, se dá o que a infeção grave, Ruma. Não é mesmo, não é mesmo que a provas que a vacina não é efeito protetor. Além de dados, não é o risco de cada fase e a provas, não é a vacina covid-19 russa e China, seguro na eficácia. Administração medicamentos no Alimentos Estados Unidos aprova oficialmente uso emergência vacina covid-19 russa moderna. I.R. Sábado, Administração Medicamentos no Alimentos Estados Unidos que a FDA autoriza oficialmente uso emergência vacina covid-19 nebe desenvolve russa empresa farmacêutica moderna russa Instituto Nacional Saúde. Comissário FDA Stephen Han Hateten transparência maxa e renação revisão russa FDA em Niembe vacina russa de assegura público que a vacina cumpre o padrão rigoroso sira renação qualidade e segurança na eficácia. Responsável órgão medicamentos no Alimentos ne afirma autorização ba vacina moderna baseia ba orientação exclusiva russa ciência notados na decisão baseia ba integridade científica. Comissário FDA orgulho o serviço liberal russa cientista carreira sira tamba serviço rolalais baseia ba urs ciência pandemia global laos tamba reta pressão russa liur vacina necessária vacina contra coronavírus russa moderna vacina da rua que deve simul autorização uso emergência da fone rurão hiragliubá FDA foi aprovação da vacina russa Pfizer no biontech alemanha vacina covid-19 russa moderna a vacina desenvolve russa Pfizer no biontech alemanha agora do dão prepara a injeção ba profissional saúde no fere catuas no adulto sira e a semana o aprovação é a nessão força ida para governo norte-americano de luta contra a pandemia e russa luta luta loron FDA nos ralou a investigação da reação alérgica lima acontece para vacina covid-19 russa Pfizer no biontech diretor centro avaliação na pesquisa biológica russa FDA Dr. Peter Marks Ratedan reação alérgica relata russa estado bálo inclui Alaska Dr. Peter afirma causa russa reação alérgica desconfia mais russa produto químico neve conhecido ronaran polietileno glicol ca ingrediente neve constitui a vacina Pfizer non moderna Itália decreta confinamento nacional durante celebração natal rotina fom Primeiro ministro Itália Guilsepe Conte até tem governo aprova o confinamento quase total durante período festividade nessa celebração natal notina fom onde evita a propagação vírus a situação continua difícil no mós e a Europa tom vírus continua circulando e a fata noto e especialista se preocupa com a possibilidade aumenta caso e natal e tem que votação mas garante que ataca nem la decisão fácil generale delle atività que haverá a gennaio base a barreira faune confinamento quase total decreta una badata ser importante e a fertilidade especialmente a lorra un feriado no vespera entre lorra nul ressenha dezembro e lorra nene janeiro durante periodo bar no restaurante Sera Seitaka Losan Nebella Essencial Seitaka no cidadão Sera Sobella Hálo viagem banirato ba Serviço Consulta Saudica Emergencia Desde inicio Pandemia Italia contabiliza una caso infesan si covid-19 ha muto to con idato si ressenha maté una emar region nulo ressenha datato sualo ressenha Papa Francisco considera consumismo hanessan sequestruída ba celebração natal Lihusi orasão dominical angelus iha prasa São Pedro Vaticano Santo Padre alerta kata konsumismo ka habitu konsumu barak liu sen necessidade hanessan sequestruída ba celebração natal tuir Santo Padre atu Jesus mori samutu coita husu basarani hotu prepara fuan halo orasão nola belemono ba tentativa konsumismo hanessan sosa presente natal casosa buat siraceluk importante liu maximo Jesus maxoen consumismo consumismo fratelli e sorelle irmão no irmã siraceluk consumismo ne hadau ona natal husita la iha consumismo iha presepio beleng só existe dei mas realidade de pobreza no domen durante oração iha praça São Pedro Papa Francisco aconselha basarani hotu atu aproveita celebração natal ne hanessan oportunidade ida hodi reflexão a cribi sala halo oração no hakat ba oin hofe no fraternidade além de ne husu atu banati tuir santa maria nebel libra tais 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 plausrenched na sounding Bulacá e o C Grüliófão O C��� snowman que 가족s indignam wear a believe thcrowd que ativ outside еро dos milagros migrante dos milagros sobreose Do immigration sends 메co afinal Exércita Diretas Department Control Sケ a Tailandia, a maioria infetada do Hirakne, do trabalhador migrante dos Estados Unidos em Mianmar. A gente tem que ser um residente detectado em província de Samutsakon, 5% de ciência com os sintomas do trabalhador migrante. A gente tem que ser um residente, a gente tem que resiste a fim de semana, e leva número total a Tailandia a motocryonha atosvalu no vírus nerasic hamateona emanen no lão. Caso transmissão local a Tailandia detecta o SIEMA-SIRNEB tamo na quarentena, tamo halo, contacto ho infetado sira. Em abarakma se enfrenta fali dificuldade entre Lorong Sanorescencia dezembro no Lorong todo janeiro, tamo restrição momento iha área província balo. A maioria caso nebe resiste iha Tailandia no dar caso importado. Aumento caso infesão ne, acontece iha momento nebe Tailandia tenta aturekopera fali industria turística nebe afetado husi pandemia. Iha semanakotuk Tailandia flexibilizou na restrição COVID-19 hodi atrai fali turista estrangeiro sira. Tu ir previzão si governo Tailandia katek iha tinang riu roronu resengida na saunese simo turista estrangeiro tokonvalu. Iha tinang ne, Tailandia simo turista estrangeiro hamutuk tokonnen, no tinang riu rossam resensia iha turista estrangeiro tokonhatnolou. Autoridade Rio de Janeiro assina acordo ho Instituto Butantang São Paulo hodi sosa vacina coronavírus husi sinovac. Presidente eleito Câmara Municipal Rio de Janeiro Eduardo Paes assina acordo ho Instituto Butantang São Paulo hodi sosa vacina coronavírus nebe desenvolve husi farmaco sinovac china assina acordo hanessa compromisso entre a autoridade local sira e a Brasil hodi remeta em cooperação e a política vacina. A gente vai trabalhar com o Plano Nacional de Imunização entendemos que é muito importante que todo o Brasil seja atendido mas a iniciativa do Butantang a iniciativa do governador Doria avançando no coronavírus foi fundamental para que a gente pudesse estar nesse ponto que nós estamos hoje esperamos todos se Deus quiser e a partir do final do meio de janeiro já está ou grupos com tranquilidade com serenidade está vacinando as pessoas até lá respeitar as regras enfim algum isolamento algum isolamento mas para as pessoas mais velhas em casa é isso governador e a iniciativa do governador São Paulo não é liderado o presidente Zair Bolsonaro líder extrema direita não é que ele critica uma questão sobre o China não é frequentemente a ver vacina coronavírus pela cura do coronavírus Bolsonaro até tem a ver vacina não é também a origem da vacina a referência OMS é o ralo identificação da variante coronavírus que não detecta o Reino Unido na África do Sul Na conferência na imprensa e na quarta geral do Mestre de Janeiro altos funcionários que o órgão da saúde mundial reencaram e a tempo que se retendam detalhes com o impacto potencial que a variante coronavírus não detecta o Reino Unido que a relação a basic H0 decidir a bando de viajar que a Inglaterra também com a disseminação de variante de vírus Maria Vankerkov no líder técnico do Mestre da Covid-19 até o ano cientista observa a resposta anticorpo contra o vírus nao reencar o resultado se for sai semana ouén Reino Unido informa que o Mestre tem um impacto na vacina então ainda não é notícia dia mas ainda tem informação que for sai no estudo que for sai no andamento líder técnico em Mestre na Tétan se dá que a provas valam que descobre que o vírus espalha da região da região do CELUC também se precisa estudar o vírus com a disseminação do vírus da mutação e a fatiga nessa especialista em emergência em Mestre em Mestre e o Mestre e o Reino Unido anuncia o primeiro-ministro Boris Johnson e a sábado calam a declaração a nação Síria e Europa na origem de CELUC decide que a fronteira do Reino Unido também preocupa o risco de disseminação e a domingo e a domingo o Mestre declara que o ataque e a sinal preliminar a tudo mutação vírus COVID-19 e o Reino Unido acontece desde setembro no espalha rola lá estebe se ema ema não é feita a precisão se testa diagnóstico maluco mas o Mestre descobre a sudeste Inglaterra no caso confirmado o Mestre detectamos a Dinamarca a hemotoxia e a Holanda e a Austrália o Mestre até tem variante o coronavírus identifica o Reino Unido a variante o África do Sul Diretor-geral OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus esclarece que a conferência da imprensa e a Zenebra Katak variante o coronavírus identifica o Reino Unido a variante descobre a África do Sul e o Tadros a diferença baseia o relato o relatório o ION o dirigente OMS afirma confusão com a mutação vírus considera natural o vírus a mutação o tempo e o tempo Tedros atentam mas que o Reino Unido relata a variante o vírus não é fácil mas agora se a evidência não é a variante o vírus causa complicada que provoca aumento do número de mortalidade também o MES serviço com o cientista que estuda mudança genérica não é afetado o comportamento do vírus e o Reino Unido resiste a infecção do coronavírus e o Tadros o Ministério do Saúde Britânico durante horas no Resin Aumento número caso variante SARS-CoV-2 e caso por cento rito considera contagiosa a introdução confinamento e região Londres no sudeste Inglaterra e domingo E domingo Reino Unido notifica falha caso fã região nulres lima atos rito nulres 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 desde inicio pandemia covid-19 Reino Unido contabiliza oficialmente vítima mortal região nulres 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 Dados de semana cota indica paciente ciranebe hospitalizado ramo tuc rito rito nulres 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 atos tolores maximo assistência respiratória ventilador Tamba preocupa o risco fã rito vírus nação tolunolo bando viaja em Rússia Reino Unido incluindo nação Síria Europa Canadá Turquia Hong Kong na França bebando entrada mercadoria durante o horário nulres nulres Mas bem medida ramos preocupação bando se sofre menos produto importado Secretário-geral Nações Unidas António Guterres apela nação ricos a ato turun aquisição vacina na pandemia COVID-19 Tuiro observação Rússia atual secretário-geral ONU Nekatak e a nação balu só se on a vacina o volume bot não liu fali número população também nulres na na ricos ricos a ato contribui fali doses excesso do programa COVAX Guterres atentos o programa COVAX cria o OMS apoio ONU objetivo garantir a vacina COVID-19 mas o programa se enfrenta dificuldade e necessita o dólar americano para o final de janeiro em rua Rússia Antigo Primeiro Ministro Português observa interesse de garantir imunização o escalabot na vacina precisa serviço remoto para combater o vírus na mutação Guterres foi no infalicado e o momento determinado vacina é eficaz mas é uma vacina se funciona se funciona o programa mundial vacinação é baptizado o aliança vacinação é uma iniciativa global para distribuição justa futura vacina contra COVID-19 é lançamento do OMS mas o programa se enfrenta um risco fracasso e a possibilidade que a população se deve acesso a vacina do Rio Rua 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 é um principal sistema global que garante a vacina contra o coronavírus o programa pretende distribuir pelo menos 12 estocos do Rio Rua 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 Vacina Covid-19 Rússia e China e aprovas seguro no eficaz Assunto narratou Rússia líder equipa pesquisa no desenvolvimento vacina mecanismo conjunto prevenção no controle do Conselho Estado Zheng 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 bengira laia reação adversa que a contrário grave a vacinação bera consider que vacina é seguro na eficácia quase vacinação emergência toco nida realiza Rússia e China vacina cinesa segura tebes i rejeitam vacina i reação adversa balum mai be la grave en quanto i i amene processus vacinação emergência em liurihong nen nulo mag vacina ona i rejeitam ba área ne be hor risco as fora rucinação ne noto agora se aqui infeção grave ruma i denemos i aprovas c amene vacina e efeito protetor além de dados vacina covid 19 seguro no eficaz austrália processa facebook tamba coleta dados usuários sem permissão órgão regulador austrália aluna acusação rassur empresa facebook relaciona o caso cira conaba alebordados usuários sem permissão comissão concorrência consumidores austrália ac c ser até tem cira russona ba facebook autos selo multa tamba promove rede privada virtual ranness informa pessoal onde protege cirane dados na foto e non informação cirane onde seleciona alvo cira ba aquisição comercial molocne comissão federal comércio estados unidos acusa facebook la mantenga decoramente domínio mercado a utilização dados cliente onde decide alvo aquisição inclui aplicativos cira ranness whatsapp no instagram presidente comissão concorrência no consumidores australia rossim sateden e a relação ocasi comissão federal comércio estados unidos rossim afirma se reparte a reliva dados consumidor aplicativo promove anessan buat nebe at protese dados mantém segredo no mantém seguro mas ve realidade facebook usa dados nebo de monitoriza atividade aplicativo no internet manian exemplo anessan aplicativo nebe ita maca visita no duração nebe ita usa ne gira tamane sir usa dados nebo de descobre buato ioi nebe se beneficia comercialmente além de regulador privacidade australia moz ralo tanqueixa rassouro facebook tamba viola privacidade usuário liu russi test personalidade nebe ralo russi consultório marketing político camarades analítica acess cmos ralo processo contra google o acusação enganha usuário sira conaba coleta dados rop nico nudo especialista jurídico russi universidade nova gales do sul acusação ne la nesta que os estados unidos nian nebe obriga facebook fan siren ativos rop nico afirma acusação australia nian autobriga facebook muda siren a maneira de vulgar atividade usuário e es portavoz afirma empresa transparante contra a informação que se recolha no ensama que informação bela usa portavoz afirma facebook se defende posição que responde a acusação russa e acesse australia e reiniciar a australia continua a defender plano que exige facebook google se rede média doméstica que continuo siren no bemos e siren site explosão iha afeganistão resulta emana em lima mate non en rua kanek tour informação russi portavoz polícia teten a explosão acontece tanto é desconhecido o material explosivo e a carreta médica nian russi explosão resulta emana em lima kanek inclui médicos em rata no kanek mos emana rua siren russi consument nian teten explosão resulta feita rua kanek de repente haurona tarutu macaz banheira haurye helada dala atubas sosa pao banheira ho besikba haurye feto na inrua kanek no labarikida latan hela ihraai explosão em macaz no halorai hotun akdoko kaloh na kunu ho ahi suar norai rahu banheira haurto haurye fatine haurye manan rua mate no ciracelo kanek kak 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 portavoz polícia afirma médico hirak nes serviso ea prisão puletarki no saia nes principal prisão nebe deten militantes ante governo criminoso sira polícia alam investigação no resultado nes for saia russa média to agora sedau ki a grupa ruma nebe assume responsabilidade ba ataque mortal né telespectadores cidane macron se programa mundo tetum e adeus boas festas do natal